Senhorita Vitória entrou no canal. Senhorita Vitória. Conta daquela vez que você teve que fugir do Império Romano. Ali eu entrei no Império deles dentro do Cavalho de Troia. Para quem não sabia que eu fui o idealizador do Cavalho de Troia. Você tem que assistir. Um inimigo foi morto! Double kill! Fique com você! Enfim! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Enfim! Não está terminando.